Olha, nós estamos aqui no alto do Shopping da Gente e ali embaixo a gente vê os profissionais, as pessoas que trabalham na informalidade, no comércio dos camelôs. Muitas dessas pessoas vão passar a trabalhar aqui no Shopping da Gente quando ficar pronto. Nós estamos aqui na última laje, nesse momento vai iniciar a concretagem da última laje do Shopping da Gente. Os trabalhadores aqui, os operários já estão preparando para iniciar a concretagem. E olha só como é que estão ali. Os trabalhos vão começar já já. Uma grande obra, já está na sua fase final, depois dessa laje será construída apenas a cobertura, ou seja, será um dos maiores prédios da cidade de Caxias. São mais de 200 boxes onde os camelôs vão trabalhar, vão poder fazer o comércio mais organizado na cidade de Caxias. E aí a gente vai passar por aqui, a gente mostra aqui os profissionais já finalizando a preparação para iniciar a concretagem dessa última laje do Shopping da Gente. São mais de 8 milhões de reais investidos nessa obra, que já está sendo finalizada para ser entregue à população de Caxias até o início do próximo ano, para que todos possam iniciar suas atividades organizando ainda mais o comércio de Caxias. A gente vai passar por aqui, a gente vai passar por aqui,